Boa tarde turminha, hoje 22 de junho de 2020 e vamos começar a nossa área sim, em ritmo de alegria, em ritmo de festa de São João. E hoje, o meu cumprimento a todos vocês, na área, Laila, Daniel, João Pedro, Samuel, Fernanda, Ana e Vitória, João Pedro, Nívia, Ana Clara, Leonardo, Stephanie, Adan, Pietro, Ana Luara, Daniel e Rebeca, Kelvin, Vitorumbo, Luiz, Ruth, Ana Clara, Luiz Henrique, Gabriel, turminha, saudade de vocês. Vamos agora dar início com muita animação, atenção, vem aí, a introdução e na álgebra, vamos prestar muita atenção. Turma do sétimo ano, hoje nós vamos dar a introdução à álgebra. Professora, o que é a álgebra? A álgebra é aquela parte da matemática onde a gente estuda letras e números, ou seja, as letras, os números e os símbolos, elas estão todos misturados dentro das expressões algêbricas, tá? E professora, e sempre existiam letras misturadas com números? Ó, não, vejam só. Na antiguidade, não existiam símbolos para representar os números desconhecidos. Então, eles utilizavam, era desenho, utilizavam palavras, só que isso deixava os cálculos longos e complicados. Quando foi no início do século XVI, eles começaram a utilizar símbolos e letras para representar esses números desconhecidos. E aí, denominaram o nome de expressões algêbricas ou expressões literais. Por que literais? Porque são expressões, as expressões aritmétricas é aquelas que têm números, símbolos. As expressões literais é aquelas que têm números e letras, ok? Vamos aqui, por exemplozinho aqui, ó, vejam só. Na letra A, nós temos 5 mais 3 é igual a 8. Então, aqui nós temos uma expressão aritmétrica, só tem números e símbolos. Na letra B, do mesmo jeito, ó, 4 ao quadrado é igual a 16. Na letra C, raiz de 9 igual a 3. Na letra D, o que é que nós temos aqui na letra D, ó? 3X é igual a 6. Isso aqui é 3 vezes X, que é igual a 6. Pode ser escrito dessa forma, sem o sinalzinho aqui da multiplicação. E pode ser com o sinal da multiplicação e pode ir lá vir sem o sinal da multiplicação. Isso quer dizer que a gente lê assim, ó, 3X ou 3 vezes X. É um número que é colocado aqui no lugar da variável, gente, a letra dentro da matemática, para representar um número desconhecido, a gente chama ela de variável, tá? Então, veja só. Qual é o número aqui? Se a gente for resolver mentalmente, a gente já sabe, a gente já descobre qual é o número. Qual é o número que ele está aqui, ó, invisível? Se eu multiplicar por 3, vai dar 6. E a gente já sabe que é o 2, né, gente? 2 vezes 3 é igual a 6. Então, aqui nós temos uma expressão literal, onde tem letras, números e símbolos. Na letra E, nós também temos outro exemplo de equação de expressão literal. Ó, veja só. A é igual a B vezes H dividido por 2. O que é que lembra vocês isso aqui, gente? Aqui, ó, vamos dar uma relembradinha que a gente viu no ano passado? Isso aqui é a fórmula para encontrar a área do triângulo. Isso, gente, a fórmula aqui, ó. Isso aqui é a fórmula, né, da área do triângulo. Do triângulo, ó. A área é igual a base vezes altura dividido por 2. Então, aqui é outro exemplo de expressão literal, onde tem letras, símbolos e números. Agora, a gente vai ver outros exemplos também. As sentenças matemáticas são expressões que envolvem uma relação de igualdade e desigualdade, entre outras relações. E, nós podemos classificar essas sentenças matemáticas em sentenças fechadas e sentenças abertas. Vamos ver aqui dois exemplos para a gente entender melhor. Ó, veja só. Aqui, nós temos 6 é menor do que 8. A gente sabe, né, gente, que 6 é menor do que 8, ok? Porque aqui, em 6 é menor do que 8 e 3 mais 2 é igual a 5, não existe nenhum valor oculto. Então, ela é uma sentença o quê? Uma sentença fechada. Já uma sentença aberta, veja só, ó. Interrogação mais 3 é igual a 50. Aqui, essa interrogação aqui, ele tem um valor oculto. Esse valor é o valor que a gente somando com 13 vai dar 50. Que valor seria esse, a gente fazendo o cálculo na mente? Então, seria quanto aqui, gente? 37, não é isso, ó? 37 seria quem? O valor oculto. 37 mais 3 é igual a 50. Então, veja só. Aqui, ó. X mais 3 é igual a 5. Que esse valor oculto aqui que está no lugar do X, ó? Então, seria quem aqui? 2, né, ó? 2 mais 3 é igual a 5. No caso aqui, seria quem? 37 mais 13 é igual a 50. Observe que a gente pode tornar essa sentença aberta, gente, em uma sentença fechada. Então, aí, ó. Vejam só. A sentença fechada, ela não possui nenhum valor oculto. Já a sentença aberta, ela possui um valor oculto. Onde a gente encontrando esse valor, ela se torna uma sentença fechada. Expressões literais. Ó, turminha, aqui nós temos umas sentenças, né? Aqui nós temos três sentenças. Só que essas sentenças, elas estão numa linguagem corrente. Nós vamos colocar essas sentenças numa linguagem matemática. Professora, como seria essa transformação? Ó, é muito simples. Nós vamos observar a informação que a sentença nos dá. E vamos transformar isso numa linguagem matemática. Vamos ler aqui, ó. Um número mais o quádruplo dele é igual a 10. Ó, vejam só. Um número. Nós sabemos que número é esse até agora? Não, nós não sabemos. Ó, um número. Esse número, gente, que está falando aí nessa sentença, é a variável. É a incógnita. Então, vamos lá. Vamos transformar. Ó, um número. Esse número, nós não sabemos. Então, ele é quem? X. Um número, ó. Mais. Esse mais, nós vamos transformar ele numa linguagem matemática. Mais o quádruplo dele. O quádruplo dele. O quádruplo de quem? Desse número. Então, o quádruplo é o quê? O quádruplo é o quádruplo. O quádruplo é o quádruplo. O quádruplo é o quádruplo. Um número mais o quádruplo dele é igual a 10. A 10. Tá vendo? Transformamos nessa sentença numa linguagem matemática. Vamos agora para a letra B. A metade do número de eleitores de uma cidade é igual a 1.642. Ó, a metade do número de eleitores é igual a 1.642. Nós sabemos que a metade, a gente, na matemática, a metade, gente, só para dar uma relembradinha, né, de números espacionários, né? Nós sabemos que a metade, a gente representa 1 sobre 2. Não é isso? Na linguagem matemática, a metade? Então, vamos lá. A metade do número de eleitores. Se a gente não sabe essa metade agora, então é x sobre 2. A metade do número de eleitores de uma cidade é igual a 1.642. Pegamos a sentença numa linguagem corrente e transformamos numa linguagem matemática. Com cuidado e atenção, a gente transforma direitinho, tá? Vocês vão compreender, ó. Os 3 quartos de um número menos 2 é igual a 35. Vamos ler novamente, ó. Os 3 quartos de um número menos 2 é igual a 35. Vamos lá. Como é que eu represento matematicamente os 3 quartos de um número? 3 quartos. 3 sobre 4, não é isso? 3 quartos de um número. A gente sabe que número é esse? Não. Então, é 3 quartos de x, não é isso? 3 quartos de x. menos, ó, menos 2, menos 2, é igual, é igual a 35. A 35, tá vendo? É simples, né? Baixa termos a atenção. Então, aqui são números que estão muito comuns em nosso dia a dia, que a gente já vem utilizando. Então, a gente tá organizando isso aí, gente, em forma de expressões literais, que são expressões que têm números e letra. Então, a gente pegou uma linguagem corrente, né? Uma linguagem que a gente fala, e nós transformamos essa sentença numa linguagem matemática. Eu queria aproveitar também, galerinha, já que nós estamos aqui, que eu queria falar com vocês sobre a variável de uma expressão, né? Porque eu já falei essa palavrinha aí umas duas ou três vezes, né? Então, só para reforçar, aqui para a gente falar de variável, tá? Variável, né? Variável, veja só. Se eu tenho aqui, ó, 4x menos 2 é igual a 10. Ó, veja só. 4x menos 2 é igual a 10. Gente, quem é a variável aqui dessa minha sentença? A variável é o x. Então, o x aqui, ele é quem? O x aqui. O x é a variável. Ou aí, cógnita, da minha sentença. Vamos ver também aqui um pouquinho, também, gente, sobre termos semelhantes. Ó, termos semelhantes de uma sentença, veja assim, de uma sentença algébrica. Vamos ver, vamos ver. Eu tenho aqui, gente, ó, 5x mais 4y menos 2x mais y é mais y é mais z. Vamos ver. Sim, professora, o que seriam termos semelhantes? A gente já ouve muito, já fala muito em semelhança no nosso dia a dia, não é só aquelas coisas parecidas, ou seja, iguais. Ok? Então, vamos lá. Ó, termos semelhantes. Nessa expressão aqui, ó, literal, nessa expressão algébrica aqui, gente, O termo semelhante é aquele que tem o mesmo coeficiente, certo, gente? É o mesmo que tem o coeficiente, a parte literal igual. Veja só. É aquele que tem a mesma parte literal igual. Então, vamos lá. Quem são aqui os termos que têm a mesma parte literal igual? Ó, vamos lá. Ó, 5x, ele tem a mesma parte literal que menos 2x. Então, ó, 5x, ele é semelhante a menos 2x. Eles têm a mesma parte literal igual. Outro termo semelhante aqui, 4y, ele é semelhante a quem, gente? Mais y, é outra parte aqui também, ó, eles têm a mesma parte literal. Então, os termos semelhantes são aqueles termos que têm a mesma parte literal. Aí, a gente diz que eles são termos semelhantes, tá? Eles são termos semelhantes. Então, 4y e y. 5x e 2x. Vamos ver mais uns exemplos aqui, tá, galerinha? Ó, vamos lá. Vamos colocar essas cientistas aqui numa linguagem matemática, ó. O dobro de um número. Então, o dobro, a gente já sabe que é 2, né? Duas vezes, né? Então, o dobro de um número é 2x. O triplo de um número. O triplo de um número é 3x. A metade de um número. A metade de um número é x sobre 2. O quadrado de um número. Ó, o quadrado de um número é um número o quê? Ao quadrado. Então, o quadrado de um número, tá? Esse número ao quadrado. A soma de um número, né, gente? A soma de um número, então, é x mais y. A soma de um número. Ó, a soma de dois números, tá, gente? Aqui, ó. A soma de, né? A soma de dois números, tá? A soma de dois números. É a diferença entre dois números. Então, é x menos y. Diferença é menos. Soma é mais. Acontece, porque eu estou distante. E a saudade ia me castigar. Ai, que vontade de abraçar meu povo. Cantar de novo em meio ao ar. Acontece, porque eu estou distante. E a saudade ia me castigar. Ai, que vontade de abraçar meu povo. Cantar de novo em meio ao ar.